Um grande abraço nação corintiana, hoje uma matéria muito especial. Fiquei sabendo nos bastidores que os pais do Nenê Bonilha vieram de São João da Boa Vista aqui pra São Paulo pra passar o feriadão com o filhão aí. Afinal de contas o Nenê Bonilha não foi relacionado pra partida contra o Ceará, tá aqui na casa dele, a gente já chegou no prédio e vamos subir lá pra invadir a casa dele hoje. E ó, eu vou te falar, tem uma surpresinha, isso daqui vocês vão ficar sabendo daqui a pouco. Vamos subir lá, invadir a casa do Nenê e bater um papinho com os pais dele também. Bom, só sei que é apartamento 31, vamos tocar e vamos ver o que vai dar. Espero que o Nenê esteja aqui e que dê tudo certo, né? Afinal de contas o cheiro tá bom. Olha quem tá aí, não é que ele tá mesmo, Nenê? Eu vou invadir, eu vou invadir. É mesmo? O cheiro eu tava sentindo lá de fora, hein? Nossa, cara, meu Deus do céu. Olha a hora que a gente chegou aqui. Chegou uma hora, pai do Nenê fazendo a comida. Vamos aproveitar essa boquinha clara. Mas e como é que foi quando ele falou que era contra São Paulo? Se bem que ele já jogava no Paulista de um dia aí. É, já estava. Mãe, chorei. Mãe, fui contratado pelo Corinthians. Como é que foi a reação? Chorei, chorei. É, eu escondi no começo. É, eu não, porque eu falei, porque senão ela fica empolgada e ela falava com a cidade inteira, né? É, porque é uma cidade pequena, você entendeu? Então, é, a gente é muito conhecido, tem muita amizade, então logo o povo já fica sabendo. E já, quando ele chegou, falou que estava indo com a gente, já fez uma festa. Aí, todo mundo já quer fazer carreata, os caras já querem estourar o rojão. Tá certo. Agora eu quero saber o seguinte, meu cheiro tá bom, a conversa tá muito boa, mas eu não vou perder essa boquinha, eu quero aproveitar pra começar a comida. Vamos lá. Bom, vamos esperar aqui fora agora, deixa o casal 20 aqui preparando essa comida, eu vou vir com o Nenê aqui pra sala. Nenê, eu já tomei posse da sua casa aqui, meu. Vamos vir pra cá, deixa o pessoal comendo. Enquanto isso, eu quero saber o seguinte, você é um cara muito requisitado pelas mulheres. Eu vou falar que você é bonito, porque senão depois eu vou ficar falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu fiquei sabendo que você, mesmo sem jogar tanto, é um dos caras que mais recebe carta, mais é assediado pela mulherada. Eu quero invadir seu quarto, não sei se arrumou. Calma agora, eu nem sabia. Entra aí, entra aí. Tem que ser arrumadinho, meu, tá tudo em ordem aqui. Ah, mas em casa não tem como não ser. Que beleza, só a mãe dele chegar, viu, gente. Porque vem aqui uma semana antes da mãe dele chegar pra você ver as horas. Tá tudo bagunçado. Essa é a tal caixinha famosa, então. Ah, aqui estão os presentes, as cartinhas que eu ganho das fãs. Ganho esse ursinho. Que beleza, hein. Eu quero ver tudo, meu amigo, vou revirar tudo aqui. Vamos jogar tudo aí, ó. Olha só o que o cara recebe de cara. Vamos ver o que tá escrito aqui. Com todo carinho para uma pessoa mais que especial. Nenê Bonilha Baird Lari. Não tem namorada, Nenê? Não, não tem não. Não tem não, essa risadinha foi meu marido. Não tem, mas deixou lá em São João da Mó Vista. Não, não tem não. Não tem mesmo. Então procura. Olha, não fala uma coisa dessa aqui assim, meu amigo. Amanhã no CT ninguém segura esse menino. Não é namorado, não é namorado. Quantas vezes a gente não viajou junto, você foi cortado. E mesmo assim recebe esse assédio todo, cara. Como é que você se sente? Pô, fico feliz demais, cara. Só de estar no Corinto já fico feliz. Ainda mais tendo conhecimento das pessoas de fora que me acompanham, que tá comigo dia a dia. E ainda poder receber cartas, presentes, pra mim eu fico muito feliz. Posso um dia, quero poder retribuir todo esse carinho que o pessoal tem por mim. Eu só tenho a agradecer mesmo. Show de bola, né? Eu fiquei sabendo também, você mora junto com o Aldinho, né? Mora. O Aldinho mora aqui. O Aldinho não tá aqui hoje, foi viajar com a delegação. O Corinthians joga, joga inclusive hoje contra o Ceará. O pessoal já tá lá, o Nenê infelizmente não foi relacionado pra essa partida. Ele mora aqui, né? Vocês dois eram do Paulinho de Jair, o Nenê veio antes. O Aldinho foi contratado um pouquinho depois e mora junto mesmo. Mora. Eu não vou, ó. Com todo respeito ao Aldinho, eu não vou invadir o seu quarto, Aldinho. Porque o Nenê já tinha me falado que você é um cara meio desorganizado. Então eu não vou entrar no seu quarto, mas eu vou revelar uma coisa aqui. Ele não tem cama pra dormir, cara. Brincadeira. Relaxado, né? O Aldinho não tem cama pra dormir. Eu já entrei no quarto dele, mas eu não vou fazer vocês passarem por isso. Ele não tem cama, cara. É um colchão largado no chão, uma baita de uma zona naquele quarto dele. Eu faço questão de não mostrar isso pra vocês, porque senão agora é hora de almoço e vocês vão perder a fome. O Nenê, vamos pra lá. Vamos comer esse rango. Vamos comer. O cheiro tá bom, né? O cheiro tá bom. Vamos, galera.